A DD Detetizadora já está há quantos anos no mercado? Há 12 anos já. 12 anos, trabalhando com empresas, você que tem um supermercado, uma indústria, você que tem um condomínio, né, precisa dedetizar todos os prédios pra todo mundo se ver livre desses insetos horrorosos que incomodam tanta gente, não é verdade? Ah, sim, e o estabelecimento nunca fica limpo e saudável, né, né? Claro, precisa ficar limpo e saudável. Com isso, você ligue pra DD, eles vão fazer um orçamento no capricho pra você. Qual é o telefone? É 5589-5524. A DD Detetizadora, marque na sua agenda.